Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou contar pra vocês como foram as minhas leituras de dezembro. Vem comigo, vem! Como vocês já sabem, dezembro foi um mês muito corrido pra mim, final de ano leitivo e tudo mais, então foram apenas duas leituras. Mas foram duas leituras sensacionais que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de tudo, você já se inscreveu nesse canal, já deu um joinha aqui nesse vídeo, você sabe que o seu apoio é essencial pro crescimento desse canal, né? Então já deixa seu like aí pra gente. Vamos lá! A primeira delas foi o quarto livro de Trono de Vidro, né? A Rainha das Sombras. Eu tinha já feito um vídeo pra vocês falando dos três primeiros livros. Aí terminou o terceiro, eu li A Lâmina Assassina, que é o livro que se passa antes dos acontecimentos de Trono de Vidro. E aí, quando terminou, eu resolvi já engatar nesse daqui. Demorei muito pra conseguir conciliar meus tempos e tals pra conseguir ler, Mas aí, quando entrou as férias, eu consegui concluir a leitura, né? Então foi muito bom. Até agora, na minha opinião, é o melhor livro, na verdade, o melhor livro de Trono de Vidro. Eu adoro todos eles, vocês sabem, né? Tive uma dificuldade com o primeiro, por ser início de universo, eu tenho essa dificuldade mesmo. Mas foi só crescente, né? O segundo é maravilhoso. O terceiro é um pouquinho parado, mas faz todo sentido, porque a gente tá tendo ali uma construção, né? Do que vai ser toda aventura, toda a ação que os personagens vão passar. E aí, a gente tem esse livro aqui, que é o início, né? Dessa guerra, dessa batalha que eles vão ter que travar em algum momento. É muito engraçado, porque quando eu comecei a ler Trono de Vidro, né? Que eu fiz o primeiro vídeo lá falando assim, o que eu espero de Trono de Vidro? Eu tava esperando uma coisa completamente diferente. E por ser uma história muito longa, a gente conhece... A gente vai aprofundando de uma forma que a história modifica. Mas é uma modificação gostosa de acompanhar, sabe? A autora, ela vai abrindo lex. E você fica assim, gente, será que ela vai conseguir fechar tudo isso? E aí, eu consigo entender porque o último livro tem 900 páginas. Porque aqui, você começa a rever personagens que foram citados lá naquele prequel, lá, né? Naquele antes da história acontecer. Você começa a ver outras facetas dos personagens que você já conhece. Outros relacionamentos que eles vão travando, né? E a história, ela vai crescendo. Aquele mapa que tem aqui no começo da história, ele vai ficando assim, todo utilizado. Tudo isso daqui é de conhecimento da história. Então, assim, muito intenso. Tanto que eu já terminei esse, né? Já tô dando continuidade à série. Em breve, volto pra falar sobre ela com vocês. Nesse livro aqui, a gente vai ter, né? A nossa rainha do fogo. Reivindicando o lugar dela, né? Se chamando pelo nome. Uma coisa que não tinha até então. E aí, a gente começa a ver esse universo, né? Reconhecer. A rainha está viva. Ela sobreviveu e tal. Então, a gente vê uma crescente da protagonista. Que é muito bom. Né? Os personagens são maravilhosos. E, pra mim, é um livro maravilhoso. Eu fiz até algumas seleções, né? De cortes, de partes interessantes. E eu grifei com um marcador de texto em lápis. Que eu comprei. E eu adorei de paixão. Assim, maravilhoso, gente. Esse aqui são 640 páginas. E aí, o resto só cresce. Quando eu terminei Rainha das Sombras, né? Eu estava viajando. E eu tinha levado apenas esse livro aqui. E o meu Kindle. Como eu tenho os outros de Trono de Vidro. Eu não quis comprar o e-book, né? Então, eu caí nessa leitura super gostosa. Da Taylor Jenkins Reid. E eu quero dizer pra vocês. Que eu não sei porquê. Que eu demoro tanto pra ler o livro dela. Ano passado. Ano retrasado, né? 2020. Eu li só um. Que foi Amores Verdadeiros. Que é maravilhoso. E em 2021, no finalzinho do ano, o último livro do ano, foi o dela Para Sempre Interrompido. Gente, essa mulher escreve de um jeito maravilhoso de lindo. Sabe? Essa história que ela conta, né? A história de uma moça. Que eu já esqueci o nome dela. Elzie. É mais chatinho de lembrar. A Elzie, ela estava casada há nove dias quando o marido dela morreu. E assim, eles tiveram um relacionamento muito rápido, né? Eles se conheceram. Já se apaixonaram loucamente. Já foram morar juntos. E já resolveram casar. Então, o luto dela é colocado em xeque por causa desse pouco tempo que eles conviveram. E ao mesmo tempo, a gente está dentro da cabeça dela tentando lidar com toda aquela felicidade, né? Todo aquele para sempre que ela ia ter e que ela tinha criado e planejado, né? Depois que ela conheceu o Ben. E que aquilo foi realmente interrompido. Foi, né? Tirado dela. Então, o livro, ele se passa, né? Ora, você conhecendo os dois. Como eles se conheceram. Como eles se tornaram o casal que eles eram. E ora, com você lidando, né? Você ajudando ela a lidar com o luto e com tudo que isso está trazendo para a vida dela. Gente, que narrativa maravilhosa. Essa autora é sensacional. Esse ano de 2022, eu já tenho um livro na lista. Que é o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Que ele está na nossa leitura coletiva. Então, assim, eu quero ler... Esse eu quero ler mais dela. Porque essa autora é muito sensacional. Gente, foi isso. Foram essas duas leituras maravilhosas de dezembro. Eu fechei 2021 com chave de ouro. E você vai me perguntar. Mas, Carol, por que esses livros maravilhosos não apareceram na sua lista de top 10? Porque eu gravei o vídeo antes de terminar ou de ler esses dois livros. Então, esses dois, eles vão ser contabilizados na leitura de 2022. Para fins de top 10 melhores do ano. Então, se eles continuarem assim na lista de preferidos. Eles vão ser citados na minha lista. Somente lá no final do ano, certo? Mas eu não vou esquecer deles, não pode deixar. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de falar das suas leituras aqui nos comentários, tá bom? E volte aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.